O clube, Tadeu. Importantíssimo. Aqui o atacante Tadeu falando conosco. Começar bem o campeonato brasileiro. Então foi importante essa vitória com um gol meu. Poderia ter terminado com dois, né? Aquele último ali, cara a cara. O importante é fazer os três pontos. A gente criou, o nosso time teve a movimentação do Robinho, do Gil, que estreou hoje. Então a gente está feliz com isso. O Jailson falou que o pessoal do Bambuzinho venceu e botou um bom ponto de interrogação na cabeça do Sérgio Soares. Não, a gente não encara assim, né? Eu penso que todo jogador é importante. A gente sabe da importância de todo mundo. A gente trabalha com o dia, quando tiver a oportunidade de jogar, jogar e fazer bem feito. Tadeu, por que você acha que ainda se a sofrer dificuldade ali no final, o Oeste quase conseguiu empatar? O Oeste é uma equipe qualificada. Sabemos que o Campeonato Brasileiro, a gente vai pegar jogadores com mais qualificação do que o Campeonato Cearense. A gente tem que estar ligado aí, o Sérgio tem que trabalhar forte isso daí. Sabem que as dificuldades, no decorrer das rodadas, vai ficar mais difícil. Tadeu, o torcedor é um vitorioso por vir ao estádio 9 horas da noite na Semana Santa? Nós tivemos uma reunião ali até com o líder da torcida. Ele enfatizou muito esse apoio do torcedor, né? Nós fomos muito felizes com o que eles fizeram na final do Papo do Nordeste. E dê esse apoio para a gente, jogador. Então, vai ser importante isso nessa ascensão aí, para a gente poder subir para a primeira divisão. Agora é pensar na decisão de quarta-feira, um jogo muito importante, porque está em jogo para o Ceará, um tetracampeonato. É, assim, vai ter até o recado do Sérgio ali já, que a gente podia comemorar aqui, mas a partir de amanhã já recuperar para poder fazer um grande jogo na quarta-feira, poder vencer esse campeão. Seu foco também está nesse jogo, você não é titular, mas tem sempre entrado nos jogos, né? O Sérgio trabalha muito, a gente sabe que tem a qualidade do Bill também, não tem qualidade, mas eu estou trabalhando. Trabalho forte, treino forte, para quando tem a oportunidade de entrar, para poder fazer um gol. Tadeu, interessante que quando você colocou que essa equipe jogaria, na segunda a gente viu vocês treinando, já imaginava que seria esse time. Todo mundo ficou meio preocupado, não é Deus, como é que vai ser? E se o adversário achando que não era um time que vinha jogando junto, não, o Cássio é reserva titular, mas não vinha jogando, vinha para cima e tal. Mas é interessante como o Oeste respeitou vocês, como o Ceará se assenhorou no jogo e buscou a vitória, né? Toda equipe que vem voltando junto ao Castelão vai ter que nos respeitar. E se abrir a gente vai golear aqui dentro, a gente sabe, eles sabem da qualidade do nosso time. O presidente, junto com a diretoria, tem fortalecido cada mais o elenco. Chegou o Gil, chegou o Nicão, chegou os meninos que chegaram também lá do Guarani e Sobral. São jogadores que se destacaram na competição do Cearense, então vão ser importantes para o decorrer da competição. Agora você falou de goleada, né? Poderia ter sido, né? Porque pelas chances do primeiro tempo, o goleiro estava muito bem, né? Poderia, poderia, eu tive três oportunidades aí, já teve uma, mas o importante é a gente também sendo. A gente sabia que ia colocar intensidade de jogo, eles tiveram chances também, mas a gente foi mais efetivo. Me conta desse lance ali no final, porque eu já tinha certeza que era gol. De repente o goleiro surgiu como um gato, tocou na bola e ele defendeu. Foi uma grande defesa, tocou ele chapar do lado ali, ele foi e tá de parabéns. Assisinho, assisinho.